O que é o Filipe Coelho? Na verdade, a gente que vive uma vida focada, às vezes, nas notícias locais, esquece que no nosso país a coisa é mais fácil, né? É mais simples, você tem uma liberdade de ir e vir, de pregar a palavra, mas fora daqui não é bem assim, né, Filipe? Não é bem assim. Você tem noção? Nós enviamos, nos últimos 10 anos, nós traduzimos a Bíblia da língua inglesa para o Farshid. Enviamos um milhão de Bíblias para lá. E o único jeito de a gente conseguir entrar com as Bíblias no Irã é através de contrabando. Porque se a pessoa é pega com uma Bíblia lá, vai presa. Meu Deus! Então, assim, quando a gente tem um vídeo dos iranianos recebendo as Bíblias pela primeira vez, é como se estivesse nascendo uma criança. É a coisa mais linda que tem, entendeu? Então, assim, a gente tem que dar graça... O desejo de receber Deus. Exato. A gente tem que dar graça a Deus a liberdade que nós temos aqui no Brasil. Porque no outro... Estamos no Irã. Nós temos lá quatro canais que são 24 horas, 7 dias por semana, evangélicos. O Irã é um dos países que mais alta tecnologia em guerra, defesa, etc. E eles não conseguem tirar esses canais, bloquear esses canais lá. Então, assim, Deus está chegando lá também. A televisão está fazendo isso. Exatamente. Aqui no Brasil, a gente percebe, assim, que às vezes as pessoas, por algum motivo, têm vergonha de pregar o Evangelho. Às vezes, para os amigos, elas... Ah, eu vou dizer que eu sou cristã e tal. A gente precisa valorizar essa liberdade de expressão que a gente tem, né, Filipe? Precisa. Os iranianos, eles... A maioria, quando se converte, eles vão para a Turquia. Por quê? Porque a Turquia não precisa de visto dos iranianos para ir para lá. Eles vão para a Turquia, eles fazem um seminário intensivo durante três meses. Depois dos três meses, eles têm livre acesso para ir para qualquer lugar do mundo. E onde que eles decidem voltar? Para o Irã, para pregar o Evangelho lá. Nossa, que coisa tremenda, né? E você tem um caso agora de um pastor que, inclusive, está sumido, né? Fala um pouquinho para a gente. Sim, o nome dele é Saed Abedini. Ele é um iraniano com cidadania americana. Ele foi preso dia 26 de setembro de 2012. E na segunda-feira agora, dia 4, né, de novembro, ele já é preso na cadeia, na pior cadeia do Irã, que se chama Teheran. Foi levado para uma cela onde eles matam e desaparecem com o corpo. Eles fizeram isso por quê? Porque o Saed é um caso bem delicado. Eles não podem simplesmente matar e ir a público. Eles têm que matar e esconder. E até hoje nós não temos notícia. Já tem. Hoje é sexta-feira, desde segunda-feira. Então a gente está orando para receber qualquer notícia. Espero que seja um milagre, uma boa notícia. Amém. Olha, eu tenho certeza que essa nossa entrevista deve estar falando com as pessoas e possa estar tocando alguém, a querer se aprofundar mais, a querer participar junto com vocês. Tem um contato? Sim. Nosso site é cblj.org. Nosso telefone de contato é 62 Goiânia 3622 5111. Você pode entrar em contato comigo, tem pessoas que vão atender. Você pode ser um parceiro nosso, você pode simplesmente orar, divulgar na internet. Isso tudo já vai ajudar muito. Obrigada, Felipe. Olha, está aí, gente. Vamos valorizar essa liberdade que o Senhor nos deu e vamos levar o nome de Jesus para todo esse Brasil e mundo afora.